Oi gente, tudo bom pessoal? Bom dia! Bom, eu tô aqui pra poder dizer que o vlog de hoje vai ser de empadão de frango. Eu vou receitar uma... vou gravar uma receitinha ótima. Essa massa ela desmancha na boca, fica muito bom, gente. Fica maravilhoso esse empadão que eu faço. Eu aprendi há pouco tempo, até então não sabia fazer. Aprendi fazendo, copiando receita, né? Aqui é o frango, tá vendo? Botei na panela de pressão, já botei temperinho já, já pus temperinho, já temperei já, já botei alho e pra massa eu boto coalho, 4 colheres de coalho, 1 copo de óleo e 1 kg de farinha de trigo. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Olha, eu vou usar 4 colheres de margarina... margarina não, de quadro. Perdão, pessoal. Pode ser uma colher bem generosa, tá, gente? Não fica... não posso usar pouco, não, porque... Eu não, mas é bastante, tá vendo? Eu boto 4, é porque tá terminando, então eu raspo a loja tudo. Mas são 4 colheres de... Margarina... 1 kg de farinha... 1 kg de farinha... 1 copo de óleo... Ah, gente, tem que colocar uma pitadinha de sal, tá? Vou dar uma pitadinha de sal. Tá pitadinha de sal. Tá pitadinha não, você bota o seu gosto, né? Porque o ar... Tá tão sem sal, não dá certo não. Aí, gente, aqui é manual. Aqui você vai mexendo... Usa a mão, ó. Ó, tá vendo? Ó, ó. Tá vendo? Até... Até... Essa massa... Ficar uma só. Ó. Essa massa já desmancha na boca. É muito boa essa massa. Ó. Eu fiz uma vez o padrão de camarão. Né, gente? Imagina o padrão de camarão. Fica um espetáculo, né? Tudo de camarão é bom. Tá vendo, gente? Ó. Aí ela vai... Manteiga, o óleo vai se misturando. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? A manteiga, o óleo vai se misturando. Ó. Olha só, gente, como é que ficou. Tá vendo? Ó. Quando faz essa bolinha aqui, ó. Ela é tipo massa podre. Né? Mas quando você faz essa bolinha e fica assim, ó. É porque tá boa. Ó. Tem que fazer a bolinha apertar. Ó. Aí tá bom. Tá vendo? Ó. Bom, pessoal. Agora a gente vai desfiar o frango. A gente vai desfiar. Tá vendo? Ó. O frango tá... O frango tá no ponto pra ser desfiado. Agora vamos desfiar ele, ó. Tá vendo? Pra fazer o molho do empadão. O bom que o padão rende... O peito de frango, ele rende, né? Uhum. Pode falar? Pode. O bom que o padão rende. Rende bastante. Padão não, o peito. Uhum. Ele desfiadinho, ele rende. Pessoal, aqui. Esse foi filé de frango desfiadinho, tá vendo? Esse aqui tem um peito de frango. Tá vendo? Gente, eu aproveitei a água do... Que eu cozinhei o frango. Aquele que eu mostrei pra vocês no início, tá? Ó. Agora eu vou jogar o peito de frango. Dentro desse molhinho que tava pronto já. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Mexe. O molhinho... A aguinha do frango já tá temperado. Já botei cheiro verde, tá vendo? Tá temperadinho. Já botei os temperinhos. Ah, vou botar mais. Vou botar orégano. Ó. Ó. O orégano dá um gostinho bom. Eu adoro orégano. É muito bom. Tá vendo? Ó. Você precisa... Vou ver se tá bom de sal. Tá bom de sal. Tá bom de sal. Gente. Pra poder engrossar, eu vou botar duas colées de maisena. Ó. Pra ficar um recheio grossinho. Duas colées de maisena. Tá vendo? Bota água. Tá vendo? Aí você dilui na água Tá vendo? Ó Isso é pra o recheio ficar bem grossinho Ele aumenta até de volume Tá vendo? Ó, já tá fervendo o molhinho já, tá vendo? Aí eu pego nesse molhinho aqui Que tá aqui E jogo a maisena E vou mexendo pra me empolar Tá vendo? Ó Aí vai engrossando Ó Tá vendo? Tem que ir mexendo até engrossar Tá vendo? O recheio ele fica cremosinho Se você não fizer isso O recheio ele quando ele vai ao forno ele fica seco E já você botando maisena Ó, engrossa E ele não fica seco Quando ele assa ele fica molhadinho Tá vendo? Ó Já engrossou Rapidinho, né? Tá vendo? Ó Engrossou O cheirinho tá bom O cheirinho tá bom Mas de contínua é pronta, hein? Pronto Pronto Agora a gente vamos pegar um tabuleiro Tá vendo? Peguei um tabuleiro Eu vou botar agora armar a... Assim A massa no fundo do tabuleiro Você vai jogando assim Depois você vai apertando Tá vendo? Ó Não precisa nem juntar Ó Não precisa... Eu não unto não Porque a massa tem manteiga e tem óleo Aí então não precisa untar não Tá vendo? Ó Aí você vai com o dedo Você vai, ó Arrumando Ó Ó Tá vendo? Ó Ó Tá vendo? Com o dedo você vem Vem ajeitando É muito prático, gente Prático e fácil Ó Você vem ajeitando Tá vendo? Ó Ó Ó Tá vendo? Você vai acertando com a mão E aqui você vai fazendo com a mão Ó Tá vendo? Ó Ela vai... Ela vai tomando forma Tá vendo? Gente, a massa desmancha na boca Essa massa é muito boa Essa massa você pega Coloca aqui Tá vendo? Ó Ó Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou jogar o recheio Depois dela toda arrumadinha Eu vou jogar o recheio aqui dentro Ó Tá vendo? Joga aqui, ó Aí joga o recheio Tá vendo? Viu como é que o recheio fica grossinho? Por isso que é bom Botar maisena E ele até dobra de volume O recheio Ele rende Tá vendo? Ó Aí botei o recheio Gente E agora vem com A massa por cima Aí faz da mesma forma que eu fiz no início Ó Joga aqui assim Eu faço porque assim é mais prático Antigamente eu amassava Botava Não saia do jeito que eu queria Agora não Agora eu faço assim Ó E depois eu vou ajeitando Tá vendo? É muito prático, gente Foi, foi, foi Isso aqui da pele também é bom? Ih, gostei Pessoal, ó Tá vendo? Ficou todo montadinho, viu? É bem prático, tá vendo? Ficou montadinho Agora eu venho com Com a gema de ovo Ó E vou passando em cima Ó Ó Tá vendo? Ó Aí eu faço isso nele todinho Tá vendo? Ó Tá vendo? Bota mais pra dar cor mesmo Pra poder mostrar Pra ficar aquele moreninho em cima, né? Pronto Tá vendo? Pronto Pronto Agora eu vou levar o forno, gente Ó Tá vendo? Eu botei Ó 60 minutos Botei Ó lá em cima e embaixo 250 minutos Não tem nada Agora tem que botar Tá quente não Agora vou botar o empadão lá dentro Vamos deixar 60 minutos Se precisar de mais tempo Eu vou lá E volto aqui de novo Pessoal, já tá pronto Já saiu o forno Olha isso, gente Gente É... Ficou escurinho assim Porque eu boto um pouquinho de óleo E um pouquinho de açúcar No meio da gema de ovo É por isso que ficou bem moreninha assim Olha isso Agora vamos provar Deve tá maravilhosa, né? Já partiu Já partiu, tá vendo? Ó Vamos provar agora Provar Gente, a massa fica desmanchando Ó Ó Como é que a massa desmancha Olha como é que a massa Olha que delícia, gente A massa desmancha Olha isso Gente, é maravilhosa essa massa Essa massa é muito boa Olha Desmancha, gente Essa massa é aquela que desmancha na boca Agora eu vou comer Porque eu também sou filha de Deus, né? Vou comer Olha, gente Como é que fica Desmancha, gente Desmancha Tá quente Aí imagina Aí que desmancha mesmo Ó Ó Que delícia Essa massa é Maravilhosa Faz aí na sua casa Vocês vão gostar Hum Muito bom, né? Muito bom Muito bom mesmo Tá vendo? Gente Essa massa é um espetáculo Eu adoro Ó Tá quente Hum 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 A massa desmancha na boca Muito bom Muito bom Eu mostrei passo a passo pra vocês Como se faz um padão Né? E agora a gente vai provar Né? É bom Muito bom mesmo Hum Maravilhoso Beijo Guau Mã graduate Tchau FICO 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 billing ino auch FICO FICO